Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, pra quem não me conhece, sou o Renan Tamo aqui mano, bora fazer uma gameplay aqui pessoal, de... Microvoltage charge quase que eu falo... Ai, ríos hein mano, palavra proibida Proibida Agora o negócio é o seguinte, acabei de criar essa Partida aqui, esse mapa Não tem muita gente, tamara que a gente tem mais pessoas aí Vamos ver o que vai dar aqui Tropinha delaud, peraí, peraí Tô com full tank aqui já pessoal Tô com umas arminhas que eu acho boas E já já mostro pra vocês, beleza? Eita, eu quero pegar o bagulho já mano, só é fora É fora Tô meio ruim, tô meio ruim aqui hein Nossa véi, peraí pessoal, tô meio torto aqui Deixa eu me ajeitar Vai ser meio mal aqui meu truta, minha truta Ih, meu timinho morreu também mano, parece que meu timinho é novatinho O cara pegou a bateria já Mano, é sacanagem véi, na moral No comecinho assim pessoal, não pega a bateria não véi É triste, eu não pego não pelo menos, eu não pego A maioria do pessoal também não pega Esse negócio da cabeça dessa paia véi, é muito grande véi Não dá pra se esconder direito Ah, pegou HP já E esses HP também tá meio zoado, na minha opinião Mano, meu time só morre véi Tá tendo muito HP pessoal Muito HP na sala véi Os caras praticamente não morrem mais, tá ligado? Nossa, esse cara quase me mata Cadê o maluquinho, velho? Ele sumiu Tá lá atrás parece Aí ó, rapidão, fica o full HP já Rapidão Eita tiozão, aí você trollou hein Acabando essa partida aqui pessoal, eu já falo pra vocês Qual que é as armas que eu tô usando Mas eu digo já que eu não sei se são as melhores, tá ligado? Pode ser meio ruimzinho ainda Eu ainda não sei qual que é o meta que tão usando Eu tô usando essas aqui que eu acho, na minha opinião, que tá melhor Mas se é, aí eu não sei Também varia pra pessoa com pessoa O up também varia Mas já já eu mostro Ok, tá ok Ah, o cara aqui de novo Não me viu Aqui ele Ai, me lasquei, velho Nossa, me lasquei demais Tá andando uma queda de FPS aqui, velho Eu não sei porquê, pessoal Só que meu jogo tá andando mais feio já, tá ligado? E tipo, não era nem pra travar se tivesse no máximo o gráfico Mas tá dando uma queda esquisita no meu joguinho aqui Eu não acho que seja uma PC, velho Porque, pô, o Overwatch roda de boa, tá ligado? Aí, ó Do nada era uma travadinha no esquisito Dá pra ver que o pessoal tá jogando um pouquinho melhor já Desde o começo aí, a trava de novo, mano De novo, de novo, de novo Essa sniper é muito boa, rapaziada Salve, Bumpte Salve aí pro Torugomei A lenda Aí, ó Travou de novo, mano Talvez no vídeo Eu não sei se o pessoal vai perceber tanta travadinha Mas quando eu tô jogando aqui, atrapalha, velho Aí, ó Travou de novo O pessoal tá falando que a sniper não tá competindo tanto usar Eu uso bastante sniper aqui Fica de boa pra mim Consegui matar bastante com ela Mas eu dou muito kickscope também Pode ser, pessoal Descer, mano Deixa eu só fechar o Discord aqui Peraí Vou fechar o Discord aqui, apidão Eu tô numa cauzinha aqui, velho Mas tá meio inútil, tá ligado? Não tô Pra cauz ligar Deixa eu fechar o DC Talvez ajude Salve Isso aqui vem tudo errado aqui, mano Ai Vamos ver Salve Vem que sai rapidão Vai que os caras me matam Vem que o maluco pegou bateria logo no começo, velho Começaram vencendo já Aí ficou difícil depois, no final Sai daí, tiozão Vale ter muito cara com a R-Trick já, pessoal Pelo que eu vi, tão gastando muita grana aqui, mano Tão gastando muita, muita grana aqui no microvolts, mano Nossa, o coreano tá tudo feliz aí Praticamente foi um sucesso, pessoal Sinceramente, pelo que eu vejo, assim O início do microvolts aqui O início dele É... Dá pra ver que foi um sucesso financeiramente, velho Teve muita gente colocando R-T No SA, tá ligado? A hora que no SA o pessoal não gasta muita grana Mas aqui, velho Toda hora alguém tá Ganhando alguma coisa na cápsula Tô errando meu swap E, pessoal, vídeo sobre o swap eu já fiz, tá ligado? Se quiserem, posso fazer outro vídeo de swap, mano Comentem aí Se querem que eu faça outro vídeo ensinando swap Mas eu já tenho vídeo, mano Dois vídeos, na real Um bem antigão E um mais recente, que eu fiz no Taiheiros Ensinando a fazer o swap Qualquer pessoa aprende a fazer o swap pelo meu vídeo Não é tão difícil, não Tá ok, tá ok Aí pelo menos a salinha lotou aqui Aí dá pra tirar uma partidinha da hora Eita, mano, nem vi o cara, velho Meu time só tem novatinho, parece O dos caras tem uns caras que sabem jogar, lá Não sei o que meu time tá quase tudo negativo Tem três que tá positiva É, quatro Não, positivo só tem eu, só, velho Agora que fiz, hein Parece que tá tudo empatado Um negócio que tá meio exato também É a sniper virar sozinha Quando você termina de tirar Ela vira sozinha Nossa, velho Tá meio zoado isso aqui, namorou Meu timinho, meu timinho Acho que o negócio é meio exato Eu vou te sair, né, velho Desbalanceamento Não tem como, né, pessoal Também, né Tipo assim Tentar balancear Talvez vai ser, tipo assim Ter um balanceio No competitivo Mas não é parte do jogo normal Assim que eu tenho que fazer, não Tem que ficar desbalanceado Nossa, o cara tá 0-9, mano Meu timinho ali, percado, cara O cara acabou de começar a jogar o jogo, mano Ele vai ficar 0-9 Aí o cara fica triste Se bem que era assim no começo também, né No micro-vote surge Eu só morria, velho Ele não era triste, não Eu era feliz mesmo morrendo Mesmo com o cadetro do lado Eu era felizinho O ruim, tipo assim Eu mato um Aí vai ver Tem outro cara já me matando Tem HP, mano Cadê o HP? Onde que tem os HP aqui? Tem um aqui pra cá, né Deixa eu ver O que já pegaram Tá ali Cadê o Tiozão? Tem mais HP pra cá Tem um lá na saidinha, né Aí, velho Eu vou matar um que tem outro cara Me mirando já, mano Sei que é triste É porque meu time tá Mano, tá totalmente desbalanceado, velho Olha meu time Caralho, borracha Meu time só morre, bicho Só tem novatinho no meu time Nossa, aí Minha mira foi Top 10, hein Bora, timinho Eu tenho que tirar esse bagulho da cabeça Ele tá muito zoado, hein Mano, por que que os caras fazem um acessório desse, velho? Essa setinha na cabeça Isso é muito ridículo, velho Nada a ver, tá ligado? Nada a ver esse acessório aqui E só tem ele, mano Pra poder comprar Mais baratinho Eita Olha como erra o menino Aí, ó Eu vou matar um Tem outro, velho Outra coisa também que tá meio zoada, pessoal É o preço das coisas, velho Na cápsula Tá muito alto, mano Fui tentar Na real, fui ver, né Pra tentar Gastar um dinheirinho aqui Pra tentar pegar o chip Dar o som Aquela O Tite 7 Tem o Jimmy Mas simplesmente tá 700 RT pra Postar uma vez Tendo que 700 RT tá uns 30 reais Tá ligado? Então basicamente é uns 30 reais pra postar uma vez Será que tá se matando aqui, velho? O cara aqui embaixo? Não Fica no meu spotzinho aqui, mano Talvez dê melhor Dê mais bão Nossa, mano Pega a parede, meu truta Se bem que ele nem tá lagado também, né Nem eu não uso ele, tá lagado Mas mesmo assim Mas eu tô tendo na parede O cara pegou bem no cantinho Mano, tá todo mundo negativo no meu time, meu truta Que isso? Pessoal, tem que assistir meu vídeo aqui, hein, velho Pra ficar pro play Seu time só tá ficando negativo Esse cara tá pegando bateria, velho Meu time só tá morrendo Esse cara que pega bateria, né Ah, Tilton, não morre não, velho Maluco Aí, ó Matei um, morri Matei um, morri Matei um, morri Matei um, morri Tem nem que sair Tem nem que fazer, tá ligado? Se eu tivesse mais uns dois caras no meu time jogando bem, velho Dá pra Balanciar mais Mas Tá mais é balanceado o bagulho É forte, tiozão Nossa, velho Esse cara não morre também Só tipo eu que não morro também com o sniper Aí, velho Não dá, velho Não dá, mano Não dá Eu vou matar um Outro me mata, bicho Negócio vai ser camperar, hein, velho Mas mesmo sem camperar Eu apareço Matou um Pá, alguém me mata Coitado do balde Passar meus vídeos pra ele, mano Vou ficar pro play no Overwatch Overwatch não, MicroVolts Aí, mano Aí, velho Olha isso, olha isso, rapaziada Não dá, mano Não dá O jogo tá me desbalanceado demais O ruim é que não tem o que fazer, velho Pra balancear isso, tá ligado? Não tem como que fazer, tá ligado? Tipo assim Fazer uma partida balanceada Literalmente não tem o que fazer Isso vai do Da cabeça do player Por exemplo, pessoal Vou falar uma coisa pra vocês aqui Se você sabe jogar o jogo E ver um time que tá Umas pessoas que jogam bem Tenta entrar no time inimigo, tá ligado? Pra ter um balanceamento, mano Porque aí, ó Entrou todo mundo Que joga bem no time Inimigo E meu time tem Um monte de novatinho O jogo fica muito desbalanceado assim, velho Igual eu falei Não tem o que fazer pra arrumar O que a gente não tem o que fazer É só ficar assim mesmo Mas por isso que eu falo Tem que ir do consenso do player, velho Se você ver que o seu time tá Tá mais forte E tem a possibilidade de você Entrar no time inimigo Faz isso, velho Faz isso Porque tem que fazer os players novatos Terem um balanceamento ali, né, velho Pra não ficar tão chato Pra eles só ficar morrendo Morrendo, morrendo, morrendo Caraca, velho É muito estranho A skin normal Tancar Muito estranho O cérebro não acostumou ainda Tem que campeonar aqui, pessoal Vou lançar não vai dar não, mano Eu vou lançar ali Tem uns 10 escadas já Esperando falecer Bora, tiozão O Sisplá tá jogando bem aqui Ele e o Knight zero Tão conseguindo matar, pelo menos Agora não aparece ninguém, velho Agora que eu campeei Esses caras tão ficando Parando pra caramba também Eita, como eu erro Eu vou mal do camper aqui também Quero nem saber Talvez a sniper Poder dar um pouco mais de dano, pessoal Por exemplo Você dá uma snipada E termina uma com rifle Porque você tem que dar uma snipada E às vezes tem que dar 3, 4 tiros com rifle, velho 4, não sei Mais 3, velho É muito... Muito zoado isso Tá dando muito pouco dano, velho Ou pouco dano só, né A sniper Poderia, sei lá Dar uns... 2.300, 400 A sniper É que o rifle, na verdade Tá muito nerfado, né De verdade Eles poderiam buffar Pelo menos um pouco o rifle Um 100 de dano em cada rifle Cada variação de rifle ali Decamperar agora, mano Tem que fazer, não Devantar o morro só Cadê, tio, tão? Eita, errei É, capturar a bateria não vai dar, não O negócio é... Tentar fazer uma killzinha, pelo menos Pra sair daqui, velho Da base Praticamente não tem como, não Vamos precisar do time todo avançando Nossa, negocinho, mano Me revela demais Que bagulhinho na cabeça Aparece aí, tiozão Aparece aí Nossa, tem cara aqui atrás Oxe, pra que não Deram daninho do nada ali Olha o cara bugando ali, ó Olha o maluco bugando aqui Em vídeo O light bugando Porque ele sabe que ele é um bugzinho, pessoal Pra você subir aqui em cima Sem vir pelo jump Aí, ó Já banho light Até zoando, mano Mas o cara bugou aqui Mas esse bugzinho é de leve ainda Uns bugs piores, hein Tipo da janela Vem aqui, ó Se você, tipo assim Fizer bem assim, ó Aqui, ó Vem aqui Se você fizer assim, ó Isso, ó Pular Dá um double jump E você acaba subindo aqui em cima Sem vir pelo jump Uma coisa que sinto falta aqui, pessoal É os glitch, velho Por mais que era algo doado do game, tá ligado Um problema, um erro Eu gostava dos glitch Eram muito daora os glitch Ai, meu Deus do céu, velho Não posso nem reclamar Que eu tô campurando também, né Não posso nem reclamar dos campers Porque eu também sou camper Mas aqui, praticamente Tem que fazer Esse mapa aqui É um dos mais zoadinhos Pra jogar Muitas pessoas É... Capture the battery Acho que no máximo No máximo Tem que ter umas seis pessoas Mais que isso Já fica zoado Não, no máximo No máximo, né Talvez cinco pessoas Cinco de cada lado Ainda fica balanceado Mas quando tem oito pessoas É muito Não tem muito o que você fazer Todo lugar, ó Eu vou aqui Aparecida e a cara Tem alguém camperando lá, ó Então não tem muito o que fazer É muita gente no mapa Peraí, tiozão O negócio é esperar o HP voltar agora Aí, voltou Até o maluquinho esperando lá, ó O cara só fica ali, velho Meu Deus do céu Só fica esperando alguém pegar o HP Morri E aí, meu Deus do céu O maluco tá 31 barra 4, velho Nossa, rapaziada Tá muito se balanceado, mano O cara tá 1 barra 21 O outro tá 1 barra 20, rapaziada O outro 4 barra 23, velho Meu Deus do céu Meu Deus do céu, velho Coitado do novatinho, mano Tomara que não fique Tão frustrante, tá ligado? No final Acho que vou ter que fazer Um vídeo de... Um vídeo sobre Balanceamento Não balanceamento Assim, de meta De arma De swap Um vídeo completão, tá ligado? Pra ensinar o pessoal aí E dar umas dicas Do que comprar Do que fazer Eita, eu tô meio ruim também Meu Deus do céu Isso Eu tô com medo Eu quero me acertar, velho Tô fazendo tudo Aí, meu Deus Errei umas 10 vezes O cara aqui Credo Aí sim Eu falando que eu vou ensinar Os caras a jogar E... Passando um bagulho desse Matei, maluco Dá pra avançar agora? Aqui, parceiro Aqui que buga, ó Eu não consegui, não Mas é bem ali O time começou A dar uma avançada Cuidado, tropinha Aí, já morri já Esse cara não morre, velho Tá maluco? É muito estranho, mano Ali os caras sem roupinha Tancar Muito, muito estranho O botão é lá, pessoal Não tem ninguém com muita morte Se bem que tem um cara Com muita morte lá Tem o Torogoman E só também Muita morte lá No time dos caras No meu, velho Tem uns caras com 30 mortes Aí uma aqui, ó Aí basicamente Eu tenho que fazer, tá ligado? Ai, ai É isso que eu falo, pessoal Se você sabe jogar, velho Tem que ter consciência, mano Tenta entrar no time inimigo Eu sei que você gosta De jogar com os seus amiguinhos E tal Massacar os nubinhos Mas, mano Tenta, pessoal Jogar com o time inimigo Pra dar uma balanceada Porque entra todo mundo Tipo assim Joga bem num time só Aí tem o que fazer Mas os nubinhos Vão ser massacrados Moleque, zero, 15 Eu também vou fazer um time Um time, não Um vídeo Ah lá, o mesmo cara Toda hora Um vídeo full speed Vamos ver como que tá, pessoal Jogando full speed Eu joguei full speed No zumbi Com melee Mas normal Assim não jogo ainda não Não vi ninguém Que tá me jogando Tipo speed, hein Todo mundo tá jogando Com tanque Ixi, errei, hein Essa aí Não era pra eu ter errado Nossa, peguei o MG aqui Errando até o swap Eita, pega Tá meio doagem Eu também voltei, pessoal Com o micro você charge Tipo assim Faz tempo que eu não jogava O Toy Heroes Então eu tava meio enferrujado Ainda tô, na real Pelo menos que eu tiro Muita Balinha O swap Tô rindo demais também Parece que eu matou Nossa, mano Os dois lados Mas isso aí, mano Olha o cara ali, ó 3 barra 25 3 barra 24 6 barra 28 8 barra 18 Aí, a partir do CZ Ali tá Tá mais de boa E quanto time dos caras, ó 11 barra 19 14 barra 19 E o resto tá tudo positivo Vai forte, zão Meu Deus do céu O cara não morre Se eu não acertar Tiro também não vai, né Eu acertei um tiro No cara só, mano O rifle, pessoal Tem que receber um buff, mano O rifle tem que receber um buff Porque tá muito Muito fraquinho Muito ruim o rifle Tem muita gente reclama No caso disso Talvez, igual eu tô falando Aumentar um 100 de dano No rifle tá massa já Não vai deixar ele tão roubado Mas vai deixar ele mais útil Isso, mano Tô me acertando da onde? Mas isso aí, pessoal Perdemos, velho Balanceamento Top ideia do jogo Ai, ai Olha isso, velho Ó 3 barra 26 3 barra 26 7 barra 29 8 e 20 11 e 14 Eu falo mais isso, pessoal Porque o jogo, mano Os novatinhos Pode acabar ficando Meio frustrante, tá ligado Só morrer Só ficar Morrendo Perdendo Deixa eu passar o rocha Pra alguém aqui Os caras jogando Só ficar morrendo Perdendo, velho Isso acabou ficando Meio frustrante Aí eu acho que vai Mais a comunidade, mano Ajudando o pessoal aí E não jogando Só num time fechado Eu acho que os caras Não jogaram num time fechado Aqui, tá ligado Só foram entrando mesmo E nem tentaram Tipo assim Fazer um grupinho mesmo O Doof O Amaju O Grugomen O Light O Pants aqui Acho que os caras Só foram entrando mesmo Mas tenta ter, pessoal Pelo menos alguma Percepção, tá ligado Ah, o cara aqui O Bubt aqui Tá num time inimigo Vou jogar num time Outro time Só tem carinha novatinho No time do Bubt Vou tentar jogar no time dele Pra ajudar Os caras, tá ligado Porque no final Fica muito desbalanceado, mano Muito, muito desbalanceado Mas sim, pessoal É o de Microvolts Mas o Microvolts Sempre foi assim, velho Sempre foi desbalanceado Não tem muito o que fazer, né É por isso que eu falo Que vai mais De você Da comunidade Pessoal, é isso aí Até mais Valeu Fui 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 Fui